Samba é paixão, aqui na cidade do samba, concurso para a Rainha do Carnaval. Estamos com a Ariane, da Estácio. Perguntar para você, Ariane, o Wilson falou ali no palco que você está sendo a psicóloga ali atrás. Esse concurso é um concurso que tem muitas dimensões, tem dimensão psicológica, tem oratória, tem o samba no pé, tem também o corpo em dia. Como é que você está trabalhando a sua mente também e a mente das amigas? Foi uma base para mim, minha mãe, meus amigos e eu ter acreditado, Deus sabe de tudo, dos orixás, o que for para ser, será. Então a gente sabe que ali dentro é muita pressão, não só da nossa agremiação, como da nossa escola. Então eu tento passar essa contrapunidade que eu sinto um pouco para as meninas, porque ali é um frio na barriga. Só quem está pisando naquele palco que sabe. A gente está sendo julgado tanto pelos jurados como por pessoas aqui fora também. O Henrique, a gente fala, uma palavrinha errada. Já viram aquela coisa enorme, aquele meme que todo mundo fica presa, que fica até com receio de pisar novamente no palco. Então sempre fala com as meninas. Sejam vocês, brinquem, se divertem e sabem que ali é um concurso sério. Mas a gente não levar isso para a gente como uma brincadeira, como uma apresentação, como a gente faz na quadra no dia a dia. Ou numa escola combinada, a gente não vai conseguir mostrar o nosso potencial, a nossa alegria, que o samba é isso. É alegria, é amor, é dedicação. Então eu sou a psicóloga do concurso, né? É importante, saúde mental faz parte. A gente percebeu também que a galera da Estácia estava ali contigo. Qual é o importante para você ter as pessoas que você ama, que você convive na quadra, nos ensaios ao longo do ano, junto com você nesse momento? Eu não tenho palavras para agradecer. Eu não estava querendo ver ninguém aqui nesse momento. Como eu fui a penúltima, eu falei, não quero ver ninguém, quero ficar ali atrás. Tentava manter minha cabeça sã, tranquila. Quando eu pisei no palco e eu olhei aquela torcida, eu vi minha bateria medalha de ouro. Eu sou 19 anos na escola e a gente tinha um grupo das medalhetes, que eram as festas antigas, que sempre estavam lá no momento ruim, no momento bom, nas furadas que a gente tem no samba. Então quando eu vi as meninas ali torcendo por mim, gritando, a emoção bateu, vontade de chorar, de rir, de pular ali, foi abraçar elas, foi enorme. Então eu só agradeço a minha escola, eu agradeço a minha ala, eu agradeço a todos que estavam aqui, acreditando no meu potencial, acreditando em mim e representar a nossa escola, a Estácia de Sá. Para a gente fechar, põe aqui no torção do manopé, por favor. Carnaval do meio de cato, só minha paixão, vem com a gente. Carnaval do meio de cato, só minha paixão, vem com a gente.